Me diz se tem trailer mais lindo que esse. Se o primeiro trailer já nos emocionou, esse segundo trailer final veio para arrancar os nossos corações de vez. Vamos dar uma analisada nele aqui então, lembrando que eu não coloco trailer na tela por causa dos direitos autorais, tá? E nem o áudio. Então bora. O trailer já começa explicando pra gente um fato muito importante da história, pra quem não conhece, obviamente. Que é que quem sai de Derry fica com as memórias um tanto quanto nebulosas da época que vivia lá, com o passar do tempo. Quanto mais longe, mais nebuloso tudo fica. Ainda mais no caso do nosso querido Losers Club, que ficou muito tempo fora da cidade, né? Afinal, essa segunda parte do filme se passa 27 anos depois da primeira. Então eles já não se lembram mais de tudo o que aconteceu com eles em relação ao Pennywise e tal. Mas um deles nunca saiu de lá, que é o Mike, que vai aparecer agora. Mas eu nunca fui embora. Ou seja, ele se lembra de absolutamente tudo o que aconteceu com eles. Ele é o único, porque ele é o único que ficou em Derry. Que é ele, inclusive, quem liga pro restante do Losers Club pra chamar a galera de volta pra cidade, porque o circo voltou a pegar fogo. Circo. Bem besta mesmo. Ah, e o Mike não ficou lá em Derry de bobeira, não. Ele ficou estudando sobre o Pennywise e sobre a cidade. Então ele sabe muita coisa sobre aquilo tudo. Agora, essa cena do esgoto, gente, com essa musiquinha meio slow que começa, essa cena dá aquela sensação pra gente, tipo, o bicho tá voltando. E aí passa pra esse cara se afogando, que eu não faço a mínima ideia de quem é, e tá ali o Pennywise pronto para ajudá-lo. Se esse cara do esgoto apareceu na versão de 1990, eu não me lembro mesmo. Inclusive, gente, a essa altura do campeonato, eu não recomendo pra vocês assistirem a versão de 1990, porque vai tirar toda a graça, pra quem não sabe o que vai acontecer. Então, primeiro assiste a parte 2, agora de 2019. Depois você assiste a versão de 1990 pra fazer as comparações. Aí, beleza. Chega a reunião deles. Inclusive, o restaurante tá igualzinho, ao que parece, né? O restaurante tá igualzinho à versão de 1990. Mas a cena em si não parece que vai ser exatamente igual à dos anos 90, por quê? No dos anos 90, a primeira pessoa a mencionar o nome do Pennywise é o Bill. Na verdade, todo mundo começa a falar, ah, hoje eu vi alguma coisa estranha. E aí, a primeira pessoa que fala o nome é o Bill. Ele fala Pennywise. E nessa versão de 2019, é o que tudo indica, pelo que tá aparecendo no trailer, quem fala primeiro o nome do Pennywise é a Beverly. Mas ainda não sabemos, né? Se realmente é ela que vai ser a primeira a falar o nome dele. Se vai ter essa mudançazinha aí nessa cena. Mas continuando, aí o Mike relembra a todos eles do juramento que eles fizeram, que foi quando eles eram crianças. Eles juraram que se eles não tivessem matado a coisa de verdade, total mesmo, morreu. Se ela não tivesse morrido, todos eles voltariam pra Derry pra matar ela de vez. A coisa. Por isso que eu tô falando feminino. Então, aí estão eles de volta. O Mike está relembrando por que tá todo mundo reunido ali. Daí o trailer começa a situar a gente em quem é quem, criança e adulto. Aí o juramento, se a coisa estiver viva, se um dia a coisa voltar, enquanto eles estão mostrando quem é quem, né? Nós também voltaremos. E aí ele fala que não pararam a coisa, que ele voltou agora. E aí a Beverly vai lá e fala aquilo que eu falei. Pennywise. E aí vem essa parte do circo. O Bill entra numa daquelas casas de espelho, que é como se fosse um labirinto, pra você entrar e ver se você consegue sair. E o Bill tá indo atrás desse menininho. Eu acho que ele já entrou na casa do espelho, já de propósito, pra ir atrás dele, porque ele achou que ele podia estar em perigo, alguma coisa assim. E aí ele chega aí na parte dos espelhos. Pelo que a gente tá vendo, ele tá tentando a todo custo ir atrás do garoto, e o garoto não tá prestando atenção nele. Ou seja, o garoto claramente já estava em perigo, o Bill já sabia disso, mas o menino não fazia ideia. E aí é muito difícil de sair, né, gente? Porque os espelhos confundem. Você não sabe qual parte é saída, qual parte é espelho e tal. Deve ser super maneiro. Quero entrar num lugar desse, inclusive. E aí chega a parte que ele acha o menino, só que outra pessoa também acha o menino. Ele vira pra trás, tá? O Pennywise lá com a língua gigantesca. E aí o Bill loucamente vai tentar ajudar o menino. Mas não dá, né, gente? Como é que vai quebrar esse negócio aí? E, gente, essa cena dos espelhos, você consegue ver alguma câmera ali na cena? Nossa, deve ter sido complicado pra se gravar e ficou perfeito, é o que parece, né? No trailer, pelo menos. E é a partir daí que a gente começa a ver que o Pennywise não esqueceu deles. Ele começa a falar por 27 anos, eu sonhei com vocês, eu desejei vocês, eu senti falta de vocês. Então é óbvio que ele vai atrás das atuais crianças de Derry, mas ele não vai deixar de ir atrás também das suas criançonas. Voltando um pouquinho aqui, essa cena, esse cara do sanatório, eu sei quem é, mas eu não vou dizer quem é pra não estragar a surpresa de quem não assistiu a versão dos anos 90. Eu só vou dar uma dica. Ele apareceu bastante na parte 1 e ele é um tremendo de um filho da puta. Na versão de 1990, ele marca bastante presença no filme como adulto também. Acredito eu que como eles mostraram essa cena, ele também vai fazer bastante presença nessa. Agora podemos continuar. E já sabemos que vai ter muito romance. A véia. A véia. Ai, eu tô doida pra ver essa véia, gente. Eu já vi a cena inteira, mas eu tô doida pra ver a cena completinha no cinema. Ai, que ansiedade. Essa mãozinha aqui, eu também sei de quem é, mas eu também não vou dizer pra não tirar a graça pra vocês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu recebi muitas reclamações aqui nos meus comentários de falando que eu dou spoilers das coisas e tal. Então eu tô tentando não dar spoiler, tá? Então sim, essa mãozinha é de alguém que morre. Sim, morre mesmo, tá? E vai ter George. Ai, George. Que coisa mais... Ai, George. Gente, eu amo o George. Aqui eu não posso botar o grito dele, mas o grito que ele dá... Gente, essa criança. Que atuação dessa criança. Lindo. Inclusive nessa cena... Peraí, voltando. Inclusive nessa cena, o Bill meio que voltou pro passado, né? Porque como dá pra vocês verem, ele tá aqui atrás. Ele como criança e ele adulto aqui e o George na frente dele. Na verdade, não somente o Bill. Parece que todo mundo vai ter uma volta ao passado nessa segunda parte. Parece que vai ter bastante alucinação, né? O novo banho de sangue da Beverly também. Tô doida pra ver. Não é a cena que eu tô mais ansiosa, porque a cena que eu tô mais ansiosa é a da velha, mas tudo bem. Eu tô achando mesmo que essa parte 2 vai ter muito menos alívio cômico do que a parte 1. Mas não sei. Porque a parte 1, o trailer também não dava a entender nem um pouco que ia ter a quantidade de alívio cômico que teve. Então pode ser que essa segunda tenha também. E o trailer tá enganando a gente, né? Mas eu acho que também cabia mais alívio cômico a primeira parte porque eles eram crianças, né? Eu sei se agora com eles adultos vai caber tanto assim. E esse bicho afogando a Beverly aqui que eu não consigo identificar o que que é, mas... Né? Não sei. Essa cena final é outra coisa que me fez ficar pensando que vai ter muita volta ao passado na parte 2. Porque tudo indica que esse aqui é o próprio Pennywise, né? É por causa dos olhinhos que só o Bill sabe fazer, gente. Esses olhinhos um pra cá, outro pra cá. Na verdade não, é um certo e outro pra cá. E esse cenário em que ele tá parece muito de uma época muito antiga por causa do ambiente, por causa dos objetos presentes no ambiente. E aí isso me fez pensar que o filme vai mostrar uma época bem mais antiga de Derry, meio que aonde tudo começou, né? Eu só espero que eles não fujam da história original da coisa. Por favor, permaneçam com a história do mestre certinha. Pra não ficar chateada. Eu não tenho como baixar as minhas expectativas pra ir de parte 2. Eu já sei que vai ser o melhor filme de terror do ano. Já tá dentro de mim, tá aqui, não tem como tirar. A única dúvida que eu tô é qual vai ser a minha parte favorita, a parte 1 ou a parte 2, só isso que eu tô em dúvida. Conte-me as suas expectativas aqui embaixo, vamos ficar ansiosos juntos e eu já vou começar a contagem regressiva lá no meu Instagram. Me segue por lá que é arroba KateDinger. Beijinhos e até a próxima.